A legenda é Alguém não curte piscinas. Ah, tu tá de sacanagem, mano. O cara transformou, o cara... Ah, velho. O cara transformou uma piscina numa... Num pomar? Num pomar? Que que é isso, rapaz? Era uma piscina? Era uma piscina, não era? Olha, sendo uma piscina ou não, se ele simplesmente pegou esse cômodo e transformou num pomar, tá horroroso. Eu não sei nem se chama de pomar isso, não faço ideia do nome disso, é... Terra pra plantio. Agronegócio. É... Florestinha. Ah, e outra coisa também horrorosa também, deixa eu dar uma dica pra vocês aí. Isso aqui foi uma moda que teve, eu não sei por qual razão, diabo. É que nem aquele azulejo horroroso, que a galera achou que azulejo com estampa em banheiro era a coisa mais linda. Isso aqui é muito feio. Azulejo de vidro no meio de um monte de coisa normal, assim. Assim, pipoca, salpicado. Parece salpicou sal, assim, salpicou uns azulejos de vidro, assim, tipo... Horrível, horroroso, Horrível, tenebroso, tenebroso, só não. Então, vamos lá.